Salve galera do canal, hoje aqui Tio Lina trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo do Ramon O Ramon que é um cara que é um criador de visualização, assumir é preciso Mas não dá pra não falar desse cara né mano, eu vou dar um tempo aqui só pra ele fazer essa pose novamente Uma coisa que eu queria falar é que cara, qualquer coisa que você fala, a galera pensa que você não gosta do Ramon Pelo amor de Deus cara, puta que pariu, olha o shape do Ramon, o Ramon é o verdadeiro abençoado É o cara que Deus falou assim, cara eu vou te abençoar, você não vai precisar se esforçar tanto e você vai estar lá na frente A gente tem que entender isso, vai ter caras que vão ser melhor que você sem precisar se esforçar tanto Aí quando surge esse cara e ele começa a se esforçar tanto, como é o caso do Ramon, mano o cara decola Então o Ramon ele é sim um cara abençoado, o Ramon é sim favorecido com uma genética foda E ele é um cara muito gente boa mesmo, o defeito às vezes é os fãs que levam as coisas, tudo muito ao pé da letra Ou na verdade não é nem ao pé da letra, você fala A e eles querem entender B Cara eu gosto demais do Ramon, o cara é fantástico, eu fiz o post das poses do Ramon pra falar sobre os professores Mas a galera já tomou como se eu estivesse falando do Ramon especificamente E uma coisa que eu quero falar aqui pra vocês sobre isso, o Ramon ele é muito top, tem uma genética muito boa E realmente precisa melhorar em alguns aspectos de pose, ainda não está perfeito Eu vou fazer um vídeo mostrando essas questões de pose ainda, mostrando o Sebum e outras pessoas Mas esse aqui é pra mostrar esse absurdo aqui Cara, eu vou até ir pra essa página aqui, porque aqui eles fizeram o print certinho Mano, olha que linha formidável, cara Mano, a linha do Ramon ela é incrível O Ramon, na minha opinião, ele consegue ter a genética do fio com a estrutura física melhorada Então eu acho que o potencial dele é sim pra ganhar a Classic Esse cara ele vai ganhar do Sebum Não estou falando que vai ganhar agora em 2023 Mas tem possibilidade de ganhar em 2023 Eu vou até fazer um vídeo sobre isso Mas o vídeo específico é pra falar sobre o shape, cara, sobre a linha Olha como, eu sempre falei isso, olha como o aspecto de pele dele é incrível O Ramon ele consegue trazer esse shape incrível, essa linha muito boa Com muita fibra, e ele tem conseguido corrigir muitos pontos fracos Quando você pega o Ramon do Olimpia de 2021 e 2022 Cara, a diferença é absurda, olha isso aqui Então não tem como não elogiar esse cara Então pra galera que às vezes comenta aqui Ai, critica, ai, critica Cara, infelizmente é a função do comentarista Primeiro, que se eu só elogiar Vai ter cara que vai me xingar se eu só elogiar Ai, quando eu critico alguma coisa que precisa ser corrigida A galera vem xingar porque corrigiu aquela coisa Então, cara, tá difícil produzir conteúdo E uma coisa que eu queria falar pra o fã do fisiculturismo Entendam Às vezes o comentarista do futebol Ele fala que o jogador errou um passe simples O cara tava na grande área Tinha o outro sozinho do lado dele Ele passou, ao invés dele passar a bola Ele arriscou e o adversário tomou a bola dele Foi um erro? Foi, porque ele poderia passar pro colega que tava sozinho E essa é a função do comentarista Falar que foi um erro Mas no fisiculturismo não pode No fisiculturismo a única opção que você tem Aí sim é babar o ovo Porque se você fala que o Ramon precisa ser corrigido Você é babar ovo do Sebum Mas se você fala que não, que o Ramon é perfeito Você é babar ovo do Ramon Cara, tá difícil Vocês precisam aprender Comentarista não dá pra só elogiar A gente tem que elogiar e falar os pontos Por exemplo aqui, ó Imagina só Uma coisa simples Essa aqui é uma pose que o Ramon tá visando só o tronco Aí se ele fizer essa pose no palco Aí você fala Mano, imagina se ele puxa o pé Um pouco mais pra trás Como o Arnold fazia Porra, você não tá falando do cara, velho Você tá falando só que o pé dele tá mais pra trás Entendeu? E aí eu não sei O Ramon é um gentleman Sei lá como é que se pronuncia isso aí Mano, ele é com muito firmeza Eu não sei se isso sobe ao coração dele Mas, cara, o Ramon ele é foda Ele é realmente incrível É um atleta que Deus Cara, é um abençoado por Deus Então, primeiro Ele é abençoado e faz por onde? Ele faz o corre Ele fez o trabalho quando ele não tinha nada Né? Quando às vezes a gente fala assim Que foi o que eu falei Que vai ter caras que por mais que ele não se esforce tanto Vai estar sempre na sua frente Não tô falando que o Ramon não se esforça Mas tem atleta que vai se esforçar dez vezes mais que o Ramon E não vai ganhar do Ramon Ponto final Entenderam o que eu tô querendo falar? É o que a galera costuma dizer É bem isso que eu tô falando Olha só O trabalho duro Pode superar o talento Quando o talento não trabalha duro Mas se o talento trabalhar duro Já era E outra Vai ter trabalho duro Que nunca vai chegar no talento Mesmo que trabalhe duro Tem a possibilidade? Tem Mas não vai chegar Então, na minha opinião O Ramon ele é sim Um atleta incrível Ele merece ter tudo o que ele tá tendo Ele merece até mais Do que ele tá tendo A galera que às vezes comenta aqui Ai, é isso Ai, é aqui Aí sim Agora, cara Essas críticas simples de Posição de perna Posição de braço Se precisa melhorar dorsal Cara, isso não é Na verdade, não é ofensa Parece que você tá ofendendo Mas vamos voltar aqui Eu quero falar também sobre o Earth Mais um atleta incrível Que, mano O Earth de braço baixo Você não dá um real pra ele Vou até mostrar aqui Quando eu trombei o Earth Olha só Eu acho que eu postei a foto aqui Nesse Instagram E só falando sobre esse projeto agora Que eu até já fiz um vídeo E ele já tá no canal Eu não postei uma foto com o Earth, não? Postei Ela vai estar em algum lugar Por aqui E internet Eu não postei, não? Não, porque essa foto aqui é velha Caramba, eu jurava que eu tinha postado Ou eu tô cego, mano? Tô cego dos olhos Como diz o Chaves Ah, não, tá aqui, ó Tava bem pra trás Então, cara, olha só Esse é o Earth Aí você olha ele assim Aí você fala assim Caralho, mano Você não tá nada Você fala assim Pô, é esse cara que é top 3 do Olympia da Classic? Mano, quando o cara arma a pose O cara simplesmente dobra de tamanho, velho O cara é incrível Ver como a genética desses caras Favorecem demais o shape dele É, essa Tem uma pose aqui Que eu não sei se os caras postaram É, basicamente essa aqui Você vê, cara Que a linha, o shape do cara É um formato incrível Ele tá avançando demais E eu acredito que ele, o Ramon e o Sebum Serão confrontados agora no Olympia 2023 Os três Eu fiz essa previsão pro Ramon Lá no podcast do Renato Falei, ó Eu acho que esse ano Vão separar Sebum e Ramon No confronto do Olympia Né? Deve separar os dois Eu acho Eu vou fazer minha aposta aqui Eu acho que esse ano Vão separar Ours, Ramon e Sebum Pra ver e comparar esses três Que realmente o Ours vem crescendo demais E o Rossi mostra o shape dele atual Né? Ele que vai fazer a sua estreia aí Não sei se no Arnold Classic Mas eu vou falar uma coisa pra vocês O Rossi Fora do pre-contest Fora do shape de palco Você também não dá muita coisa não Você olha assim e fala Cara É Tem uma linha e tal e tal e tal Mas cara Esse cara Quando ele tá pronto no palco Eu lembro que eu vi ele Na pesagem Pronto É isso aqui, velho Eu lembro que quando eu vi ele Na pesagem do Nacional Se eu não me engano Mano Que ele pulou Eu falei assim Caralho Falei Porra Ele realmente Esses caras que tem uma genética muito boa As vezes eles até se soltam um pouco Olha isso aqui, velho Eles até se soltam um pouco Porque sabe que depois que puxa o shape A mágica acontece Né? Então na minha opinião O Rossi também vai fazer um trabalho excelente aí Para 2023 Eu quero muito ver ele competindo Na Open Já que não bate o peso da Classic E também Principalmente aí Ver o Ramon Que é essa máquina Máquina de evolução Mas também uma máquina de produção de conteúdo Que Mano É inegável que o Ramon Ajuda várias pessoas Porque qualquer coisa que ele posta Eu vou até pedir Ramon Quando você for fazer um vídeo desse Afasta um pouco da câmera Ajuda a gente que trabalha com isso aí Né? Você com o seu trabalho Você está crescendo Mas está ajudando a gente a crescer também Eu sei que ninguém fala isso daí Mas essa é uma grande verdade Sempre quando o Ramon posta um vídeo desse aí Que a gente faz um vídeo De avaliação e tal Mano Visualização voa Se o Rossi fizer visualização voa Então tem que agradecer essa galera Por isso que eu falo Se você fosse Torcer Tem que torcer para o cara Que está te ajudando A ter o retorno com o canal Que é o cara que Né? Você produz E o engajamento do canal Sobe lá em cima Né? Então galera Eu gosto pra caramba do 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 Ramon Sei que ele vai vencer sim O Sebum Né? Ele tem evoluído demais Vou fazer um vídeo Para mostrar isso aí para vocês Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um salve Tamo junto